E aí E aí E aí E aí E aí Eu venho sem donar. É que eu consigo ver a você com vocês. Sim, sim, sim. Aadia entra na sua conta. Vai acontecer todo assim. Sursuke, eu vou ser. Você tem um grande grande caminho de Koukage. Sursuke, você tem uma volta de Koukage. Ninguém jogou alguém, então, é que você deve ser Koukage. Ajuda a fazer o que você está indo para ele. Ajuda a fazer o que você faz. Eu, quem é que você está indo para ele. Por que? Por que você está indo para ele? Ajuda-me ao lado da água, pode ser bem visto. Você! Você está fazendo isso só por isso! O meu caminho é só para mim. Não tem permissão para você. Vamos lá. O que é isso? Não tem permissão. Não tem permissão. E o que você está fazendo o que você está fazendo? Isso é o que eu estou fazendo! O que é isso? Não há tempo para vocês. O que é isso? A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau! A CIDADE NO BRASIL 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 E aí 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 O que é isso? O que é o que é o que é o que é o que é? Você vai contra o Conoha, você vai se torcer a você. A sua culpa é só para você. Você vai tudo para mim. Você vai te dar uma culpa. Você vai te dar uma culpa. Eu não posso fazer isso. Eu também te dar uma culpa. Eu vou te dar uma culpa. Não é? Se você mora com uma vez! O que é isso? O que você está fazendo? Por que você não se torna para isso? Sou um amigo. Eu também vou para você. O que é isso? Não vai... Não, não! Agora é você, Naruto.